Fala minha gente, beleza pura? Esse é Stellaris e aí está a nossa civilização antariana. Muito bem, no Império Antariano vamos continuar a nossa saga. Eu consegui recrutar um novo cientista, é só a gente vir aqui e recrutar, ok? Já está recrutado, então dessa maneira a gente pode começar a investigar os Alpha Aliens. Eu acho que os Alpha Aliens são esses aqui, né? Vamos pesquisar, vai levar seis meses. Ok, pesquisando, está de boa. Perfect, vamos dar play. Muito bem, nossa frota de mecânicos, não de construtores, está indo para Enkeph, eu acho. Enkeph é um sistema que a gente quer prestar um pouco de atenção, né? Não sei, legal, legal, legal. Mineração, tá, tá, tá. Tem planetas habitáveis, mundo Ártico inclusive, né? Tá. Vamos ver o que a gente pode construir aqui. Créditos energéticos. Dois, três, três aqui. Aham, base de mineração, falta um pouquinho de crédito. Vamos mover para cá. Muito bem, perfeito, minha gente. Ok, vamos dar uma visão geral. Galáctica, muito bem. Encontramos um tipo de nave alienígena no sistema G... Dizer... Estes objetos estranhos foram marcados como gama aliens. Vejamos o que podemos aprender sobre eles. Interessante. Mais um projeto. Vários projetos de aliens, né? Legal. Onde que está esse sistema? GGGG. Bom, a gente vai descobrir daqui a pouco. No problem. No problem. Créditos 82. Quando chegar a 90, a gente está bem. Vamos dar uma adiantada. Nós estamos com... Com esse... Pronto. Esse sistema sendo... É... Vascul... É... É... Pesquisado, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Já terminou. Inclusive, vamos transferir essa pesquisa para... Qual sistema? De preferência, um próximo. Esse aqui já foi pesquisado, já, né? Tá legal. Esse aqui. Não foi pesquisado. Então, vamos transferi-lo para cá. Inspecionar sistema. Perfeição total. Vamos dar play. Muito bem. Ok. Nós temos os beta... Alpha, beta e gamma aliens. Legal. Mundos habitáveis. Nós estamos inspecionando aos poucos. Talvez seria também legal construir uma nova... Nave de pesquisa, né? Muito bem. Acho que já temos os créditos dos disponíveis. Vamos fazer... É... A... A estação de mineração. Tá rolando? Faz aí, filhão. É... É mais fácil você fazer assim, né? Construir estação de mineração. Pronto. Legal. Beautiful. Perfeito. Show de bola. Então, aqui já foi. Tá pausado. Play. Lindo. Maravilhoso. Galáxia. O cientista está indo para cá. Ótimo. Aqui nós encontramos naves, né? Tá. Precisamos de um projeto para aprender sobre os gamma. Ok. São eles aqui pesquisando, né? Essa nave possui capacitadores desconhecidas. A gente pode investigar. Investigar. Precisamos estudar esses aliens. Tá. Tá legal. Mas a gente tá fazendo um projeto. Bom, vamos continuar nossa exploração. Vamos para cá. Será que nós já viemos? Já. Aonde? Merda. Estamos recebendo uma transmissão do Vababá. Ai, ai, ai. Parece que eles conseguiram traduzir nossa linguagem. Canais diplomáticos agora estão abertos. E todas as hostilidades foram cessadas por enquanto. Interessante. Que maldição. Saudações. Estou honrado. Estou honrado por... Muito bem. Estou honrado por ter sido escolhido por diretor Aham para representar a União em todas as negociações diplomáticas com sua espécie fascinante. Lutamos para descobrir todo o potencial da tecnologia. Um objetivo que esperamos que você tenha também. Acho que vale a pena. Bom, acho que... Acho que... Bom, que você também acha que vale a pena. Bom, legal. Ok. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena sim. Vão, como é que nós vamos responder? Que os espíritos guiem... Não, isso é maluquice. Nosso cidadão os saúdão em paz. Porra. Novos amigos levam este para mais perto da divinidade. Aqui. Nosso cidadão os saúdão em paz. Está de boa. Primeiro encontro alienígena. A notícia de que encontramos vida alienígena inteligente pela primeira vez foi recebida de maneira distinta pela nossa população. Isso confirma que é muito... Suspeitamos. Não estamos sozinhos na galáxia. Cada espécie alienígena nova que encontramos representa uma oportunidade e uma ameaça. Devemos ser cautelosos. Ok. Estes Xenos, em especial, possuem um nível de tecnologia parecido com o nosso, o que indica que chegamos no espaço quase juntos. Isso muda tudo. Muito bem. Encontramos um tipo de nave... Aham. Tá. Delta ainda. Nossa, o negócio está movimentado aqui, hein? Drones de mineração antigos. Relatórios de drones no espaço profundo. Em certos sistemas foram investigados. Os drones parecem ser trabalhadores e guardiões de uma operação de mineração orbital autônoma. Estabelecida há milhares de anos, mas abandonada em seguida. Exceto pelos próprios drones. Tá. Eles estão lá. A julgar pelo estado do equipamento de processamento. Os drones parecem não ter qualquer protocolo de comunicação diplomática. Pelo menos decifrável pelo Império Antariano. E reagem com hostilidade às naves cinzentos. Cinzentos são as nossas. Que entram no sistema. Sua presença no sistema Ushu é intrigante. Devemos tentar aprender mais sobre ele. Estabeleça um posto de escuta em Ushu. Ok. Emite um projeto especial de observação de drone de mineração. Meu Deus. Então em... Tá nesse sistema também, né? Deixa eu ver quem são. Bom. Projeto não identificado. Então nós temos observação de drone. Aham. Isso aqui é pesquisa de engenharia. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então vamos dar play, galera. Vamos dar play. Porque o bicho tá pegando. Encontramos vários alienígenas. Ordens da frota foram concluídas. Tá. A frota chegou num outro sistema. É isso? Não. Completou a construção de estação de mineração. Vamos dar um look. Tá. Ótimo. Estamos ganhando agora 14 por mês. Seria legal aumentar mais isso aí. Mais ainda, né? Vamos esperar um pouco aumentar esse recurso. Ok. Ok, ok, ok. Como é que estão as pesquisas? Ele tá pesquisando o sistema. Ótimo. 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 Nice. Beautiful. Como é que tá a evolução do... Da nossa investigação? Peraí, calma. Ah, nós fizemos contatos, né? Interessante. São eles. Vá, babá. Ok. Vá, babá. Tá. Caramba, tão perto, hein? Agora a gente tem que ver esse aqui, né? Esse aqui... Esse aqui não tá catalogado. Não tá catalogado, né? De repente a gente vai ter que... De repente a gente vai ter que ter que dar uma olhada nesse aqui. Sistema K. Vamos mandar a nossa tropa dar uma chegada aqui. Desculpem. Eita, ferro. First Strike Force. Chega aqui. Vamos dar uma investigada nesse sistema. Bom, tá todo mundo ocupado. Todo mundo trabalhando. Nice. Beautiful. Show de bola. Tá rolando. Tranquilo. É, tem nego circulando no nosso sistema. Opa. Frotas hostis. Capacidade de ofensiva, tá? Peraí, deixa eu ver isso aqui. São eles e as nossas. Estão aqui. Tá. Pelo menos uma frota hostil está presente no mesmo sistema que as nossas. Tá. Legal. C. A gente tinha que falar com esses caras, né? Ah, são antigos drones de mineração. Ah, sim. Estação de mineração. Ah, sim. São eles, tá? É. Muito bem. Vamos ver se a gente pode investigar isso aqui. Observação de drone de mineração. É. Eu acho que dá pra fazer. Dá pra gente parar a pesquisa do que a gente tá fazendo aqui. De engenharia. Pra gente fazer essa do drone. Seria interessante. Pesquisar. Vai parar, mas não tem problema, não. Vamos ver no planeta Terra. A superfície. Se a gente pode já ganhar alguns bônus também. Seria bom. Seria legal pesquisa de sociedade também. A gente tá precisando aqui. Poderia ser um lugar interessante pra nós. Vamos liberar aqui. Terra radioativa industrial. Pronto. A gente gasta energia, né? Pra fazer isso. Ok. Vamos dar play. Perfeito. Perfeito. System survey. Muito bom. Então terminamos a pesquisa desse sistema. Ok. 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 Nossa nave de pesquisa está aqui. Ele até é interessante. Não tem nenhum mundo habitável, não. Bom. Eu acho que nós fizemos meio que a volta do nosso... Da nossa parte próxima aqui da galáxia. Eu acho que eu vou tentar completar os mundos habitáveis, né? Nós só vimos três dos oito possíveis. Vamos catar mundos habitáveis. Aqui não tem. Peraí. Vamos pegar a nave logo de pesquisa. Que assim a gente já fica... Gulek pesquisa. Está pesquisando ainda? Não, né? Está pesquisando não. Tá. Está legal. Será que tem aqui? Tem. Dois, inclusive, né? Vem pra cá logo. Inspecionar. Ah, vamos dar inspecionar sistema. Que a gente já ganha dois de uma vez. E já resolve o sistema também. Ótimo. Aqui. Está indo, né? Gama aliens. Podemos pesquisar também. Porque nós temos um cientista disponível. Que foi contratado. Legal, minha gente. Está indo, cara. Está indo de boa. Bom. Tem esses caras aqui, né? O Vababá. Vai babar, né? Opa. Meu Deus. Buscamos estabelecer uma embaixada em Vababá para melhoria futura da diplomacia. Ok. Ok. Bom. Eles estão parceiros por enquanto, né? Por enquanto. Esse sistema aqui é o sistema dos drones. Tá. Vamos resolver isso. Falta bem pouco. Ótimo. Ética de trabalho dos drones de mineração. Temos duas opções. Dar acesso à otimização de drones. Descubra como eles avaliam locais de mineração. Adiciona uma lista de... Adiciona uma lista de planetóides ricos em minerais ao registro de situações. Dar acesso ao edito otimização de drones. Esta opção está possível devido ao Império Altariano possuir ética pacifista. Quando não estão com lasers em mineração apontados para naves cinzentos, os drones parecem ser constantes e cegos em trabalhar duro, cortando asteroides pobres em minerais na falta de algo melhor para se fazer. O que é mais interessante é que os drones não são completamente silenciosos, ao contrário das hipóteses anteriores. Eles emitem sinais sonoros, apesar de serem extremamente infrequentes, como um comprimento de onda difícil de ser isolado do barulho ambiente. Se ainda há alguém para receber estes sinais, isto é um mistério para outro momento. Tudo bem. Notado. Dar acesso ao edito otimização de drones. Descubra como eles avaliam locais de mineração. Lista de planetóides ricos em minerais ao registro de situações. Vamos ver. Situación log updated. Preferi aquela, né? Construção completa. Vamos ver que história é esta. Legal. Foi a superfície que a gente abriu. Muito bem. Agora a gente pode construir uma laboratória de ciência, né? Ótimo. Estou achando que a nossa ciência está indo muito devagar. Vamos melhorá-la. Play. Estava no play já. Bom. Ótimo. Investigando o Gama Aliens. Expressão de mundos habitáveis. A gente está dentro. Já foram quatro. Alvos de valor mineração. Tá, tá, tá. Rastrear no mapa. Após conseguirmos traduzir sua língua, estabelecemos comunicação com Valurte Mandate. Ok. Canais diplomáticos agora estão abertos para todas as... E todas as utilidades foram terminadas. Tudo bem. Excelente. Excelente. Então são eles, né? Estou autorizado a oferecer-lhe situações cordiais do Valurte Mandate. Construímos o sistema pacífico de governo que opera sob a supervisão de um conselho liderado por coordenador... Que nossas duas nações não conheçam nada além da paz. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Nosso cidadão os saudou em paz. Legal. Beautiful. Nice. Perfeito e maravilhoso. Vamos ver na galáxia onde estão esses caras. Estão aqui, né? Tá. Muito bem. Inspeção de mundos, investigar, Delta Aliens, pesquisar. Perfeito. Já foi. Aqui. 6, 6, 6, 6. Mostra a porcentagem do trabalho feito. Erram. 52%. 70. 90. Acabou? Será? Frota neutra. Ah. C. Vamos dar uma olhada no sistema. Ah, ele terminou o trabalho de um planeta e está indo para outro. Legal. Fantástico. Acho que nós temos duas naves de pesquisa no mesmo sistema. Ups, tem forma de vida aqui. Que interessante. Que interessante. Puxa vida, que planeta legal. Vida selvagem perigosa. Nem tão legal assim, né? Caramba. Muito legal. Fera. Negócio é o seguinte. Pausa, pausa, pausa. O sistema terminou. Legal. Vamos dar uma procurada quais seriam os sistemas... É... É... Os sistemas que teriam planetas habitáveis, né? Acho que é aqui em Café. Não tem ou tem? Não, não tem. Volta. Aqui. Roscan. Roscan. Não. Aqui. Tem. Já foi provavelmente... Ah, legal. Planta tóxica. Vulcão ativo. Hum... Tem que limpar, né? Tem que limpar, né? Tem que limpar essas áreas. Entendi. Entendi. Fantastique. Fantastique aqui. É... Parece que tem um mundo habitável aqui. Hum... De qualquer forma, a gente tinha que mandar a nossa... First Strike Force. Pra cá. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Play. Sistema inspecionado. Tá. Falta decidirmos o novo... É... Sistema pro nosso... É... Explorer. Hum... Hum... Esse aqui não é... Onde poderia ser... Hum... Huff? Sim. Sim. É isso mesmo. Gulek pesquisa. Vem pra cá. Será? Meu Deus. Ah, tá fora do alcance. Perfeito. Perfeito. Por isso que não tava conseguindo. Vem pra cá, então. Hum... Será que esse sistema... Sistema já foi inspecionado? Já. Já. Move pra cá. Sistema já foi inspecionado. Sistema já foi inspecionado. Encontro em Roscan. Estes objetos estranhos... Espera aí. Pausa. Epsilon aliens. Ok. Roscan. Interessante. Mais aliens. Construcção completa. Ótimo. Ruxo. Ok. Nós temos os... Éditos. É... São políticas, né? A gente pode mudar as políticas do nosso planeta também. Tá legal. Tá legal. Aqui. Erro de produção. Esta construção precisa de um pop. Tá. Vem você pra cá. Pronto. Meu filho. Maravilha. Será que ela tá... Não. Não tá dando... Não tá dando bônus. Essa aqui... Dá bônus pra aqui pro lado, né? Vamos aproveitar esse bônus. Vamos limpar aqui. Custo 37... 37... Tempo 90. Opa. Vamos liberar? Vamos. Muito bem, meus amigos. Muito bem. O negócio tá rolando bonito. Tá rolando de boa. Ainda tem inteligência hostil. Ascent mining drones. Tá. Aqui já foi inspecionado. Ótimo. Legal. Nosso cientista já chegou. Pausa. Frotas hostis. Unidade autônoma. Drone. Tá. Drone de novo. É... Bom. Ótimo. Vamos ver onde nós estamos. Tá. Vocês poderiam passar aqui já, né? Vai lá. Ótimo. Cientista vem pra Huff. Ah, tá no dentro do império do cara. É, o Vababá tá crescendo. Vai babar, né? Vai babar se a gente demora pra ele. Bom, minha gente. Eu vou ficar por aqui. Já fizemos contato com os vários aliens. Vários impérios do lado dos nossos, né? Nós temos que absolutamente fazer a nossa nave colonial. Ok. Ah, nós estamos investigando os aliens ainda. Isso aqui que atrasou. É... Eu tava pensando que tava aqui em cima. É... Fazendo uma confusão com esses cientistas. Mas tudo bem. Não sei se eu tenho um disponível ainda. Não sei. Tem um aqui pesquisando, né? Não sei quem é que tá pesquisando. Mas tudo bem, galera. Vamos descobrir devagar. A gente vai aprendendo. Valeu, minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui.